Não preciso Viver Longe de ti Pra descobrir O valor dos teus braços Da tua voz Dentro de mim A cada passo que dou Em direção Ao teu amor Entendo Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu não sei viver Sem ti Por quem te trocaria eu Quem é maior Que o meu Deus Quem se entregou por mim Quem me amou assim Ninguém Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu não sei viver Sem ti Eu não sei viver Sem ti, Senhor Eu não sei viver Não sei viver Sem ti, Senhor Eu sou um deserto Se não estás perto Eu sou um deserto Se não estás por perto Eu sou um deserto Eu não sei viver Sem ti, Senhor Assim a gente vai pro intervalo Mas volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus pra mim